Todo dia, tô na via, tô na luta, como é negra, fazer massa é a ideia, e eu não falo de comida, oh my god, oh my god, 24 horas na street, vou entrar pra fazer mais um hit, oh meu Deus, eu matei esse beat. Todo dia, tô na via, tô na luta, como é negra, fazer massa é a ideia, e eu não falo de comida, oh my god, oh my god, 24 horas na street, vou entrar pra fazer mais um hit, oh meu Deus, eu matei esse beat. É o mundo de clima, tipo o dono do moda, eu não perro uma, perro toda, e vai de bima, negra, vó do moda, sou daqueles pretos, parta a caça, marco a diferença na minha raça, como diamante, fim da lama, sou uma rua, sério, like, larama, olho fica grosso, quero mais grana, tô na via, expressa, tô no camama, vou comprar o hookah para minha mamã, vou mandar o velho para o Canadá, vou meter a minha tropa a brilhar. Caraca de óleo no dente, elástico com nota verde, meu carro SS, Rops, UDVM. Todo dia, tô na via, tô na luta, como é negra, fazer massa é a ideia, e eu não falo de comida, oh my god, oh my god, 24 horas na street, vou entrar pra fazer mais um hit, oh meu Deus, eu matei esse beat. Todo dia, tô na via, tô na luta, como é negra, fazer massa é a ideia, e eu não falo de comida, oh my god, oh my god, 24 horas na street, vou entrar pra fazer mais um hit, oh meu Deus, eu matei esse beat. I'm not holy, I'm not holy, no no Estou bem fly, I'm fly, no 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 Bitch vem, bitch vai, mato todos na mente Tipo a fristeira, eu sou quente Eu fico rico, eu morro tentando Tipo o Bifidcent, eles querem grife Pro bife, bom apetite, atrás do paper Tipo estou atrás de uma rabuda Não paro a luta, tudo pela guita Tipo o Malabar, estou a matar Boca virou a cá, brilho tipo diamante Pacífico como Gandhi, já fui a way Só tem rito, quando palmas estás a bater Quero dólar, quero broca, quero desbunda Estou a dar cunga, vos deixo cortunda Estou na lente da minha califa, não a do cabo engano Dou uma de Saramago, faço meu mambo Todo dia, estou na via, estou na luta Como os negros, fazer massa é a ideia E eu não falo de comida, oh my god, oh my god 24 horas na street, vou entrar pra fazer mais um hit Oh meu Deus, eu matei esse beat Todo dia, estou na via Estou na luta, como os negros, fazer massa é a ideia E eu não falo de comida, oh my god, oh my god 24 horas na street, vou entrar pra fazer mais um hit Oh meu Deus, eu matei esse beat E eu não falo de comida, oh my god, oh my god Oh my Deus, eu matei esse beat